Sando, é isso? Olha lá, quebrando o menino no pau, tá vendo? Ali, os dois que estão aqui dão proteção. Olha lá, fecha mais o círculo, volta a imagem. Se der pra voltar a imagem, fecha o... Não, volta a imagem do ponto, porque eu quero do ponto. Do ponto, esse menino vai atrás. Aí é o segurança tentando. Aí é o segurança tentando pra apartar a confusão já. Mas aí a confusão já tá armada, correto aí? Ou não? Olha lá, começou o pau. Ali é o menino apanhando. Mas eu tenho ele atravessando, eu não tenho ele atravessando, Liana. Aí o menino já tá apanhando no canto do vídeo. Fecha mais o círculo. Isso. É porque a imagem é a imagem de segurança do prédio vizinho do Colégio Módulo Magalhães Neto. Cadê o GC? Aluno do Colégio Módulo é espancado por colégio. Ali é o segurança correndo.